Então, eu fiz todas as explicações erradas possíveis de traço de caráter pra achar a explicação certa. Perfeito. Então, quando eu achei a explicação certa, aí eu comecei a testar com duas pessoas diferentes juntas e as duas entendiam. Eu falava, achei a explicação. Aí, depois que eu aprendi a explicar, aí eu tive a ideia. E eu só tava querendo isso pro emagrecimento. Aí, eu tive a ideia do nome. Depois, a gente cria um nome, um método, uma ferramenta, uma escola. Porque eu sabia que só explicar também não ia dar certo. Porque a pessoa fala, tá, mas qual que eu sou? É, na verdade, você... E o que eu faço com isso? É, o que e o como, né? O que e o como. Ah, legal, que interessante que você explicou de jeito legal. Gostei, me identifiquei com vários, mas qual que eu sou, o que eu faço? Mas a ideia já era infoproduto. Começou como infoproduto. Mas antes de você achar o que e o como, você já falava, isso aqui vai ser um curso. Eu não falava, porque, na verdade, é o seguinte. Como eu expliquei muito pras pessoas, e quando começou a dar certo a explicação, geralmente, no final delas, as pessoas estavam chorando. Então, eu tinha que dar um jeito de resolver aquilo. E eu sempre dei esse jeito. Então, no fundo, o método, ele é um apanhado de uma parte que tava pronta na minha cabeça naquele momento. Tanto é que, por exemplo, você pega uma devolutiva feita por um terapeuta, e uma devolutiva feita por mim, obviamente, ela vai ser um pouco diferente. Porque tá na tua cabeça. Porque tá na minha cabeça. O método é uma separação do que tava na minha cabeça, que alguém aprendeu e replicou muito bem. Mas agora, então, deixa eu te perguntar, porque o público não necessariamente conhece. Ok. Conta pra gente, como funciona? O que que é o método? Faz essa explicação. Vai ter que ter um novo podcast. Não, não. Rápida. Não, mas essa é rápida. Porque, na verdade, é o seguinte. Eu fiz engenharia reversa. Tá? Tem lá... Cinco traços. Cada traço tem um formato. Certo. Certo? Na medida em que a vida vai acontecendo, de acordo com a vivência, esse formato se intensifica ou não. Então, por exemplo, eu consigo olhar pra uma pessoa desconhecida aqui, pra ela, e dizer como foi a gestação dela, como foi o desfraude, como foi a amamentação, como foi o surgimento da sexualidade. Ah, ela já sabe, né? Qualquer coisa. E com essa explicação, é o seguinte. Por que que foi assim e o que aconteceu pelo fato de ser assim? Que foi assim e o que foi a amamentação, como 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 foi a amamentação. Obrigado.